Deus vê o coração Francisco José dos Santos é um cara muito feliz, saudoso, gosto muito de recordar as coisas, tive uma infância fantástica, pobre, porém nobre, uma juventude maravilhosa dos anos 80 e os primeiros anos da vida adulta também fantástica, já casado, batizado no Espírito Santo, uma pessoa resolvida, uma pessoa descomplicada, uma pessoa que gosta de trabalhar. E esse é o Francisco José dos Santos. O PHN nasceu de uma experiência maravilhosa, apresentando um programa chamado Resgate Já. Todas as quartas-feiras, durante seis anos, eu estive em lugares como presídio de segurança máxima, cadeias públicas, casas de apoio ao portador do vírus HIV em fase terminal, Febem, Carandiru, em todos esses lugares, eu pude ver jovens pagando um alto preço por um pecado cometido. Depois de um tempo, Deus colocou no meu coração, ensina essa juventude a dizer não ao pecado, para que ela não precise pagar no próprio corpo aquilo que já está pago no meu. Ele foi pago um alto preço na cruz. Nasceu então, pela convivência com o AA, o NA, que vivem um só por hoje, nasceu o PHN. Por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Uma maneira diferente, uma espiritualidade da luta, uma espiritualidade da garra, uma espiritualidade que entende que o dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não está pronto ainda, só de fato temos um dia. E esse dia se chama hoje. E por hoje, eu não vou pecar. Olha, o Dunga, esposo, pai e avô, é um cara que gosta de curtir. Eu amo a minha esposa, casada há quase 30 anos, foi minha primeira namorada, meu primeiro beijo, terminamos, depois voltamos em outra fase da nossa vida, e sou um cara apaixonado pela minha esposa. Consequentemente, apaixonado pelos filhos, que vejo crescer, que vejo realizar seus sonhos, que luto como pai, como provedor da casa, chefe da família, para ajudá-los no máximo que eu puder. Não vou me dar nunca esforços para ajudá-los. E agora, na fase de avô, com a netinha de um ano e oito meses, a Tereza, que veio, assim, trazer um sabor novo na minha vida, né? Saber que é filha do meu filho. E outros netos, se Deus quiser, virão, que vão cada vez mais me colocar ainda em fases ainda melhores da minha vida. Esse mix de marido, pai e avô, realmente faz uma diferença muito grande na minha vida. Sou feliz, e muito feliz por causa disso. A responsabilidade de estar diante do maior movimento de jovens do Brasil e um dos maiores do mundo cai em mim como uma consequência natural de anos de trabalho, de renúncia, de aplicação, e de, principalmente, confiança que a obra é de Deus. E se é de Deus, não tem quem possa estar contra tudo isso. Olha, como conciliar tudo isso é uma coisa que a gente faz fazendo, né? É o fazejamento das coisas e não o planejamento das coisas. Claro que tudo começou pequeno, tudo começou com uma família pequena, eu, Neia e Felipe, de três anos e meio. Éramos três. É uma estrutura familiar a três pessoas. Hoje não. Hoje sou eu, a Neia e o Felipe, a Céssia, a Tereza, a Priscila, a Ana Carolina, dois namorados e uma sogra que mora comigo hoje. Então, de três, fomos para dez pessoas. Agora, pra chegar nisso, 25 anos se passaram. Então, 25 anos conciliando agenda e família, agenda e família. A família entendendo, eu também entendendo, a família se colocando também à disposição da missão, indo e vindo quando pode e quando pode. E acredito que todos nós hoje, depois de 25 anos e hoje em dez, nós sabemos que a agenda, ela é um, algo que já foi encarnado em nós. É claro que sempre vamos viver com um pouquinho de saudade, né? Sempre vamos viver, querendo viver aquele momento de final de semana, por exemplo, aquele domingo que amanhece em qualquer hotel, em qualquer canto por aí, e falar, poxa, eu podia estar em casa. Mas a gente sabe que a gente está fazendo isso para as coisas de Deus. E Deus nos recompensa, de fato, muitas vezes na nossa vida. O CD A Festa Começou, ele é o décimo quarto, CD gravado aqui pela gravadora Canção Nova. Ele é lançado justamente no ano da misericórdia, o ano que o Papa Francisco nos convida, nos aproximará, ir ao encontro das pessoas. E o maior exemplo de misericórdia que nós podemos ver na Bíblia, ou pelo menos aquele mais famoso, é justamente o filho pródigo, o filho gastador, né? Que pegou tudo, foi, mas voltou. E quando ele voltou, o pai fez a ele uma grande festa. Então, essa festa é retratada no CD A Festa Começou. Todas as canções vão nos arremeter para essa realidade, de que nós devemos fazer festa para quem volta, que nós não podemos deixar de voltar, porque quando a gente volta, tem uma festa para nos esperar. A música Tema chama-se justamente A Festa. E é a primeira vez que eu vejo uma música falando do filho pródigo para cima. Então, esse CD, ele veio, graças a Deus, está vendendo muito. E onde eu estou, onde eu vou, desde julho até hoje, quando a gente canta a festa, o clima daquele ambiente, ele muda. E todos entendem que realmente existe uma festa para o pecador que volta. Bom, na minha carreira de cantor católico, eu sempre dividi muito bem isso, né? Eu não sou um artista, apesar de mexer com a arte. A arte de cantar, de dançar, de interpretar. Mas eu sou um grande missionário da música católica. Eu continuo fazendo coisas muito grandes, eu continuo fazendo coisas muito pequenas. Continuo cantando para 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, 70 mil pessoas, mas ainda canto em Kermesse, né? Aquela barraquinha, com aquele som que você fala, Alô! Aí sai, quem é? No PA. Então, tanto as coisas muito grandes, são meus projetos. Quero fazer coisas grandes. Quero realmente ir cada vez mais longe, fazer coisas ainda muito maiores. Já está na mesa um DVD acústico que nós vamos gravar no estúdio e vamos fazer a captação da imagem toda nos Estados Unidos, daqueles celeiros americanos. Então, é um plano, é um projeto. Quem sabe para o ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, é plano meu também. Continuar cantando em Kermesse, do lado da igreja, naquele palquinho pequeno, entre as barraquinhas de pastel, de pão com linguiça, essas coisas. Isso também é projeto meu. O meu projeto é fazer coisas muito grandes sem jamais deixar de fazer as coisas também muito pequenas. Porque esse mix faz a gente ser realmente um ministro da música e não apenas um cantor católico. Não se espantem com o som que esse violão produz. Com vocês, a música que mudou a minha vida. Restauração. Deus vê o coração Sonda com compaixão E sabe o tamanho Da sua dor Ele não pode pôr Limites do seu amor Pois Sabe até onde vai Todo pecador Lágrima são suor De almas que lutam só Só Deus Pode entender Que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia Ele é fiel Justo é o seu amor O mundo precisa ouvir essa canção Eu conto com vocês Pare de se Matra Se você gostou desse vídeo Então curta, comente e compartilhe Aproveite e inscreva-se no nosso canal E também curta os outros vídeos Diga Por hoje não Por hoje eu não vou mais pegar Tchau Tchau Tchau